Olá, graça e paz a todos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Ledenir Oliveira, do canal Ledenir Oliveira Plantas e Artesanatos. Tudo bem com vocês, meus amores? Comigo está tudo bem. Quero pedir perdão pela minha ausência. Ontem postado vídeo, né, meus amores? Estou em falta, mas eu vou estar postando esse vídeo hoje, que é quinta-feira, dia vinte e quatro de dezembro. Véspera de Natal, né, amores? Tá? Me perdoe, eu tive que tentar, né, fui resolver umas coisas e acabando que eu não conseguia, mas tá tudo no controle de Deus e acabei ficando ausente, né? Deixei vocês em falta dos vídeos, mas eu quero convidar a todos vocês, meus amores, tá? Vocês moram no meu coração, para vir comigo nesse vídeo que nós vamos estar dando continuidade aos vídeos da série Echeverias, do meu cultivo. Vamos lá? E hoje nós vamos falar sobre a Echeveria Black Prince, meus amores. Olha como está linda essa menina. Vem comigo e nós vamos conversar um pouquinho nesse vídeo sobre essa mocinha linda, maravilhosa. Vem comigo, amores! Vem comigo, meus amores, para esse vídeo. E o vídeo de hoje, amores, é sobre a Echeveria Black Prince. Meus amores, eu gostaria de falar com vocês assim, Echeveria linda, maravilhosa, e sei lá, é. E de muito fácil cultivo, não é. Apanhei muito, chorei muito, chorei bastante para aprender a cultivar essa menina aqui, me deu muito trabalho. Se eu falar que é maravilhosa de ser cultivada, eu vou estar mentindo, porque eu perdi muitas, eu só não desisti. Quando eu falei que ia desistir, a minha amiga Ana me presenteou com essa daqui, que eu decapitei ela na segunda-feira, pode ver que as folhinhas estão murchinhas, ó. Mas eu decapitei na segunda-feira para ser canela e já depositei ali sobre o substrato. Arranquei o caule com a raiz, que ela estava toda podre, mas está aqui, decapitada. Segue bem, graças a Deus, né? Daqui a pouco ela vai enraizar e vai estar mais linda do que já é. Aí, quando eu falei que ia desistir, fui presenteada com essa. Aí, depois, a minha irmã foi e me deu essa daqui. Segundo o meu amigo Alexandre, ele falou que essa daqui é a Hot Chocolate. Deixei aqui para vocês verem a diferença, de uma para a outra. Essa daqui, ela toma sol e chuva. Pode ver que ela está molhada, tá? Mas, a princípio, eu ficava com muito mimimi com essa planta, errava muito, perdi muita planta. E então, assim, tentando, tipo assim, no auge do desespero de não perder a planta, eu falei, bom, vou fazer isso, 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 e vou ver se vai dar certo o que eu fiz. Vou colocar ela numa lata, nessa latinha de leite. Pode ver que está bem ferrujada a lata. E vocês acreditam que também com o substrato maravilhoso que eu estou usando, que é aquele multiplantas e eu faço a mistura de multiplantas com o carulho nassoio. Então, coloquei na latinha de leite, né? Eu ia jogar fora a latinha, então, aproveitei, botei nessa latinha, com o substrato maravilhoso que eu estou usando cada dia, minhas suculentas estão mais lindas. Então, olha só, como ela reagiu. Ela tinha um outro bebê que ficava aqui, mas, infelizmente, ele perdeu a raiz, ficou feia, morreu, tadinho. Queria muito que ele vivesse. Fiz um vazinho só para ele, mas, mesmo assim, não resistiu, melou e morreu. Nessa daqui eu decapitei ela. Essa daqui eu ganhei da minha irmã. Beijo, Eliane, obrigado. Beijo, Ana, por essa também. E essa daqui eu comprei. Ela vem naquele saquinho preto que vem, as plantas, vem naquele saquinho preto e o substrato dela era barro vermelho, gente. Barro mesmo, aquele barro socado vermelho. Aí eu lavei, cheguei em casa, lavei, tirei todo aquele substrato que tinha, né, todo aquele barro. Fui colocando ela num substrato bom, mesmo assim ela não reagia, né, começou a ficar diferente e a planta só diminuindo, porque as plantas vêm do garden linda, parece que ela vem inchada, né. Chegue em casa, ela desincha, diminui o tamanho e eu, assim, desesperada, achando que ia perder essa planta. Mas aí a gente foi tentando, tentando, tentando e deu certo. Oba! Beleza, deu certo. Então, eu estou muito feliz. Mas vamos falar um pouquinho dessa menina. É uma híbrida. Gente, eu vou falar um negócio com vocês. Não sou bióloga, não sou nenhuma experta em planta, mas eu vejo, gente, que a Echeveria chaviana é a base de muitos cruzamentos, né, igual a Breck Prince. A Breck Prince, ela é da família da Fasso Aciai, é uma Echeveria perene, tá? É uma híbrida, resultado do cruzamento entre a chaviana e a Echeveria afins. Ela gosta de bastante luminosidade, sol pleno e é bastante resistente à seca. Por isso, ela tem acessibilidade com a água, tá entendendo? Então, ela suporta-se com o sol quente, suporta ficar muitos dias sem água, mas uma coisa que ela não suporta é um pouquinho de água a mais. Se eu colocar um pouquinho a mais de água, ela começa a melar da problema. Então, foi aí que eu perdi muitas das minhas Breck Prince. Porque eu vi o substrato seco, eu ia lá, chapava água, daqui a pouco ela estava morrendo. Por quê? Colocava água demais. Então, ela suporta muito tempo ficar seco. Então, essa aqui tá na chuva, essa daqui não fica na chuva, tá? Ela pega, assim, um respinho de chuva, mas se ela tá direto na chuva, não tá, não. Mas essa daqui está. Eu vou deixar, não vou ficar de mimimi, não, vou deixar. Essa não está na chuva porque ela tá decapitada, né? Mas, então, essa daqui fica na chuva, a gente tá olhando aqui, ó, né? Parece até, desculpa, a mão na frente, ó. Tava ali parecendo uma conchonilha, mas não é, é uma gotinha de água. Tive que tirar, eu fiquei curiosa, né? É uma estivéria que ela tem um charme nessa cor, né? Essa cor é um charme misterioso. Uma cor variando das folhas de verde até roxo, meio marrom, escuro. Tem as pontas bem pontiagudas, que é característica da Echeveria Finis, olha só, tem pontinhas, parece que até tem espinho nas pontas, não é isso? E ela tem uma cor maravilhosa que é vindo de dentro pra fora, um verde, pra fora, um marrom escuro. Quase cor de vinho já, né? Lindo. É uma Echeveria que gosta de bastante luminosidade. Uma Echeveria que, pra mim, é de difícil cultivo, tá? De repente você tá aí assistindo e rindo, falando, que isso, minha amiga? É de fácil cultivo pra mim. Mas pra mim aqui foi de muito fácil, difícil cultivo. Perdi muitas Black Prince, perdi Black Prince maior do que essa. Já comprei gigante e perdi. Perdi várias Black Prince, infelizmente, tá? E ela não é muito resistente às doenças, gente. Quando o fungo chega nela, já começa logo matando, logo, porque ela não resiste muito aos fungos e doenças. Suas flores são avermelhadas. Como todas as Echeverias, suas flores são em formato de sino. Tem uma haste floral com vários botões. e o segredo dela, tá? A dica, o segredo dela é muita luz, pouca água, substrato bem drenável, tá? E ela é muito confundida com a Hot Chocolate, né? Com essa daqui. Só que ela floresce no inverno, tá? A Hot Chocolate floresce no inverno e ela floresce na primavera. Então diz que essa é a diferença, né? Esse é um divisor de água entre as duas. As folhas da Black Prince, ela é um pouco mais compridas, né? Tá? As folhas da Black Prince tem que ser um pouquinho mais comprida, perdão aí o barulho, que foi o caminhão que acabou de passar, né? E se propaga por folhas, filhotes que nascem ao redor da planta, também por decapitação e por semente, só que é um processo mais longo, tá bom, meus amores? Então é isso que eu queria falar com vocês sobre a Black Prince, que é uma planta linda, que eu amo demais, de paixão, amo, sou apaixonada por essa planta, tá? É uma híbrida, cruzamento da Chaviana com a Equeveria Afinis, tá, amores? E eu quero desejar a todos, tá? Hoje é dia 24 de dezembro, véspera de Natal, eu quero desejar a todos um feliz Natal, um Natal cheio da presença de Deus, que eu costumo dizer sempre que aonde tem a presença de Deus, não nos falta nada, porque Deus, ele é perfeito completo, tá bom, meus amores? Fiquem todos com Deus e um bom Natal e até o próximo vídeo, meus amores. Tchau!